O escritório de contabilidade abre pontualmente às 8 horas da manhã. E quem já está ali para bater o ponto é o xodó do lugar. Funcionário exemplar, Sony, sem raça definida, recebeu até crachá. O cãozinho tem acesso livre na empresa e um cantinho só dele para descansar depois de um dia cheio. Ele alegra todo mundo, ele participa das reuniões, vai para os treinamentos. Então a gente sentiu que a vinda dele trouxe muita leveza no nosso ambiente, além de diminuir o estresse, a ansiedade. O simpático vira-lata conseguiu conquistar o coração de 230 funcionários. O clima, muitas vezes tenso de um escritório, é facilmente quebrado quando ele chega. Todo mundo apaixonou por ele, muito carismático, ele se enrubasse onde ele chega. O Sony foi adotado há um mês. O filhote foi encontrado abandonado na rua por um funcionário, que até tentou encontrar um lar para ele. Mas a empresa, sabendo da situação, decidiu então ficar com o cãozinho. E como ele conquistou o coração de muita gente, foi preciso inclusive criar uma guarda compartilhada. A gente tomou a decisão da guarda compartilhada para todo mundo poder ter contato com ele, não só nós da empresa, quanto também os familiares. Então a gente viu que surtiu efeito também, não só para a gente, mas para os familiares também. Giovanni foi quem achou o cãozinho e adorou a ideia de tê-lo no trabalho todos os dias. Eu peguei ele, cheguei em casa, mostrei para minha mãe e para minhas irmãs. Se não fosse, a gente tivesse outros dois cachorros que são muito grandes, a gente teria ficado com ele. A guarda compartilhada vem dando certo. Olha o Sony aí na casa da Sarah. Ele ganhou até suéter e ainda fez amizade com o pitbull. É, para quem estava em busca de um só lar, ganhou um espacinho especial na vida de muita gente. Mais de 200 pessoas que amam muito ele, dá presente, mima. É bem mimado. Bem mimado.